Insônia. Há muita gente que quase não dorme e alguns não dormem nunca. Isso é grave. Algo de muito errado está acontecendo e eu vou ajudar descrevendo a origem disso tudo e a solução. A insônia estraga o nosso dia seguinte, pois afeta muito o nosso humor. Milhões de pessoas não têm como dormir tranquilamente e sofrem, portanto, de insônia. A insônia desequilibra nosso sistema nervoso central e gera algumas doenças. Quais são as causas de insônia? Mal funcionamento dos rins e das suprarrenais. Causas principais são essas. Estresse e excesso de preocupações e atividades intelectuais. A presença de um verme no cérebro chamado entamoeba estolítica. Também o prion, isto é, partícula proteica infecciosa que causa no mínimo oito doenças graves. Isso afeta seriamente o cérebro, pode perturbá-lo completamente. Ou ainda uma solitária no cérebro pode causar a insônia. Alimentos ou bebidas excitantes com cafeína, consumidos ao deitar. Radiações telúricas, isto é, que vêm da terra. Ou de aparelhos eletrônicos no quarto de dormir. Barulhos demais. Consumo de certas drogas. E prisão de ventre. Tudo isso pode causar insônia. Qual é o tratamento da insônia? Manter os nervos, a digestão e os intestinos funcionando bem. Eliminar qualquer problema renal ou das suprarrenais. Aplicar argila na cabeça e sobre os intestinos. É muito bom. Comer regularmente alho, alface e tomar suco de limão. Efetuar caminhadas preferencialmente à tarde. Fazer escaldapés com água quente ao deitar por 20 minutos. Se não tiver pressão alta. Evitar radiações telúricas. Colocando debaixo do travesseiro 50 gramas de cobre ou um pouco de carvão. Para anular a radiação que tiver. Evitar também dormir perto de antenas parabólicas. Torres de comunicação e torres de alta tensão. Tirar do quarto de dormir qualquer aparelho eletrônico. Ou tirar da tomada. Passar toalha molhada em água fria por todo o corpo. Cada vez que perder o sono. Em caso de solitária na cabeça ou também do verme entamoeba estolítica. Siga minhas orientações que estão no livro A Saúde Brota da Natureza. Que está no e-book. Livro digital. Plantas que ajudam a combater a insônia. Alfafa. Cordão de frade. Tomar suco de maracujá. Chá de poejo. Folhas de macieira. Camomila. Mulungu. Etc. O que é o que mais 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 que